A missão do curso de Jornalismo da Universidade Positivo é formar jornalistas com abrangentes Conhecimentos Gerais e Humanísticos, Capacitação Técnica, Espírito Criativo e Empreendedor Sólidos princípios éticos e responsabilidade social que contribuam com o seu trabalho e para o enriquecimento cultural, social, político e econômico da sociedade Está começando mais um Tela 1 Se você está procurando conteúdo e informação, não perca as reportagens a seguir O primeiro telejornal universitário diário em sua televisão A notícia que realmente faz a diferença para quem mora em Curitiba e região metropolitana Olá, está começando agora o Tela 1 de reportagens especiais O assunto de hoje é dança, mas não vamos falar nem de samba e nem de forró O que você vai ver são danças que vieram de fora e fazem muito sucesso aqui no Brasil Elas são praticadas em academias, clubes e até nas ruas As repórteres Georgia Geschwender, Luísa Mellar e Marista Archaves acompanharam três estilos diferentes A dança folclórica alemã, o tango e o breakdance Elas se incorporaram na nossa cultura e são conhecidas por todos os brasileiros Está começando mais um Tela 1 Se você está procurando conteúdo e informação, não perca as reportagens a seguir O primeiro telejornal universitário diário em sua televisão A notícia que realmente faz a diferença para quem mora em Curitiba e região metropolitana Os imigrantes alemães chegaram no Brasil em 1824 E junto com eles veio a famosa dança folclórica alemã Que até hoje é preservada em festas e apresentações Já o tango é uma dança que surgiu nos subúrbios da Argentina e do Uruguai Mais que uma dança, ele representa uma manifestação cultural O breakdance é um dos quatro elementos da cultura hip hop Surgiu nos anos 70 nos Estados Unidos como forma de manifestação popular Em vez de entrar em gangues, jovens norte-americanos usavam a dança como forma de competir No folclore alemão, os grupos de dança reúnem pessoas das mais variadas idades É na dança que a tradição dos imigrantes continua sendo preservada Dessa forma, a cultura é passada de geração para geração A popularidade do tango é tanta que hoje ele é conhecido no mundo inteiro Por isso, em 2009, a dança recebeu o título de patrimônio cultural imaterial da humanidade Apesar de ter chegado no Brasil somente em 1991 O breakdance explodiu com toda a força Há quase 20 anos, ele vem descobrindo talentos em vários cantos do Brasil Inclusive aqui em Curitiba O tango surgiu na Argentina no final do século XIX Na época, diversos imigrantes circulavam pelo país E por isso, a mistura de culturas era enorme Foram a polca europeia, a avaneira cubana, o candombe uruguaio e a milonga espanhola Que originaram o tango A popularidade da dança se tornou tão grande Que ela acabou conquistando o mundo inteiro Todo esse sucesso se deu principalmente por causa do cantor Carlos Gardel Que chegou a gravar mais de 900 canções Filmes como Mula Rouge e Perfume de Mulher Também contribuíram para a popularização do tango Toda a América Latina e inclusive o Brasil Ficaram maravilhados com esse estilo de dança Não é difícil encontrar academias e escolas de tango Espalhadas por todo o lugar São pessoas das mais variadas idades praticando essa dança Eu estou aqui no Centro de Dança Valmir Sec Para conhecer um pouco mais o que é o tango A gente vai acompanhar a aula do professor Leonardo Taques E acho melhor eu prestar atenção Porque o desafio do final do programa vai ser Eu dançar alguns passos do tango Vamos conhecer melhor? Adriana Dias Marques e Bernardo Quintão são namorados E fazem aula de tango há três meses O professor da Adriana e do Bernardo é o Leonardo Taques Ele me contou algumas coisas sobre o tango Leonardo, você sabe me dizer quando e como mais ou menos O tango começou a ganhar expressividade aqui em Curitiba? Ele teve alguns anos que tiveram mais apresentações em Curitiba Orquestras e grupos de Buenos Aires visitando a cidade anualmente E agora ele faz parte já Não é um momento assim Se você procurar pela cidade Todas as escolas e academias ou grupos trabalham com o tango Bem ou mal o tango é trabalhado E a noite Curitibana tem já algum tempo oferecendo Enfim, para os praticantes, ouvintes, música, dança Então, talvez, não sei Não teve o ano mais assim Vira e mexe sempre tem alguma coisa Agora já se apropriou assim O Curitiba se apropriou do tango O break dance surgiu em Nova York, nos Estados Unidos Na década de 1970 Esse estilo de dança de rua Apareceu como um dos quatro elementos da cultura hip hop Junto com o DJ O MC que é o mestre de cerimônia E o grafite O break dance faz parte de uma manifestação cultural Que tem o seu berço nas periferias das grandes cidades No Brasil, essa arte expressa em forma de dança Chegou somente em 1991, em São Paulo Resumindo, o break dance é uma dança de rua Faz parte da cultura hip hop Envolve passos e movimentos que exigem um treino pesado Mas agora a gente vai conhecer isso mais de perto E vamos pegar de exemplo a capital paranaense, Curitiba O Shopping Itália, que fica aqui no centro de Curitiba É o principal local de treinamento dos dançarinos de break dance Há mais de duas décadas eles se encontram aqui pra dançar E eu conheci o Vinicius, que apesar da cara de novinho tem muita experiência E vai falar um pouco mais dessa dança pra gente Com que frequência que vocês veem participar dos encontros? No Itália? Aham A Itália existe aqui há uns 25 anos já Uns 25 anos a galera vem dançar Mas 25 anos que a galera vem aqui, vem dançar, vem rachar, vem brigar, vem rir Vem se encontrar, vem se conhecer na verdade Assim, aqui em Curitiba não tem muitos pontos assim onde o povo se encontra pra dançar, né? É, infelizmente né, o Itália é o único que aparece assim aqui em todo mundo Porque você é uma região central, tem o teto Tá chovendo a gente tá dançando, tá frio a gente tá dançando E é pronto pra todo mundo chegar, né? É todo esse sábado que vocês vêm aqui? Ó, o sábado é o dia que todo mundo vem mesmo Uma pequena cidade em Santa Catarina para todos os anos para ver suas tradições alemãs Nós vamos agora para São Mento do Sul, uma cidade pertinho aqui de Curitiba Para conhecermos o folclore e as tradições alemãs Para chegar em São Mento do Sul é muito fácil Existem algumas saídas de Curitiba e uma delas é pelo contorno sul Seguimos na BR-116 no sentido dos municípios de Fazenda Rio Grande e Mandiritu Passamos pela cidade Quitandinha, pegamos a entrada à esquerda Que dá acesso à PR-057 Mais 45 minutos de viagem, chegamos ao nosso destino No total são aproximadamente 100 quilômetros percorridos São Mento do Sul tem 187 anos, 74 mil habitantes É conhecida como a cidade da música, do folclore e dos mortos A colonização foi feita por alemães Que subiram a Serra Dona Francisca Que liga o município de Joinville à cidade de São Mento do Sul Na cidade existem muitos grupos folclóricos que preservam suas tradições dançando Um desses grupos é o Bemervalto, fundado há 33 anos Os ensaios do grupo acontecem sempre nas noites de terça-feira O símbolo que representa o grupo é uma flor vermelha típica da Alemanha Os integrantes ensaiam para se apresentar todos os anos na maior festa da cidade A Schlagfest Todos os anos a Schlagfest reúne cerca de 10 mil pessoas Que vem das mais variadas cidades E estando aqui não tem como não entrar no clima Na programação está o desfile, a eleição da rainha e da princesa Chucrute, chope e como não poderia deixar de faltar, muita dança alemã O folclore faz você também conhecer as raízes dos nossos antepassados E isso é o ponto fundamental do grupo O que você aprende com ele? Você aprende o que você, o que os nossos antepassados trouxeram para nós Costumes, alimentação, o canto, a dança É isso que é folclore É isso que é É continuar com a tradição E nós temos então um grande ditado Tradição é a transmissão de valores morais, culturais e espirituais De geração e de geração No próximo bloco você aprende os passos básicos dessas danças E quem sabe já pode até começar a dançar O Telao vai para um breve intervalo Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho